Ah, eu tô batendo com intenção, deixa eu ver esse outro Ah, esse aqui eu vi, esse aqui eu vi, o cara combinou... Como sempre, nem peguei baú Essa aqui é verídica, rapaziada, o cara combinou 4 arco épico e veio uma centopeia na combinação que ele usa de patch Agora ele anda na cidade e tem uma centopeia atrás dele, é muito da hora, mano Eu vou tentar filmar pra vocês É montaria, né? É montaria, não é? Não, é patch mesmo, ela ataca pra caramba, aumentou 18 mil de poder Só 18? 18 mil de poder aumentou Parece que ela dá bash, 18% de bash a mais...